Meus amigos, estamos aqui no estaleiro municipal da Câmara Municipal de Santa Cruz e viemos visitar o Canilho Municipal. O Canilho é um Canilho improvisado, não tem as condições adequadas para os nossos animais e realmente os animais aqui durante o verão estão mais ou menos aconchegados, mas durante o inverno na realidade é um problema sério porque estão sujeitos à chuva, ao vento, ao frio e às intempéries. E quando eu for eleito para a Câmara eu vou alterar esta situação, vou criar um Canilho com melhores condições de habitabilidade para os nossos animais, mais conforto para os nossos animazinhos. Todos os animais errantes que recolhermos no nosso concelho vamos trazer para o Canilho, mas para condições melhores e para o maior bem-estar dos nossos animais. Outra coisa que eu vou lutar é criar aqui balneários para os trabalhadores da Câmara poderem tomar banho, balneários e armários para eles poderem guardar a roupa. E também vamos criar aqui um refeitório e, se possível, uma cantina para os nossos trabalhadores, porque o que temos de melhor no nosso município são os ativos humanos. Portanto, são os trabalhadores, os motoristas, os trabalhadores que trabalham no jardim, na recolha do lixo, os mecânicos, os sarralheiros, os pedreiros, tudo isso. Temos trabalhadores muito bem preparados, vamos rentabilizar esses ativos. E lhes dar melhores condições de trabalho, porque nós dando melhores condições de trabalho aos trabalhadores que aqui estão na Câmara, eles melhor vão servir os munícipes e vão servir com mais eficácia os munícipes. Cuidar dos nossos jardins, recolher o lixo atempadamente, mas para isso também é preciso tratá-los bem, não é verdade? De lhes dar o mínimo de condições. E esse mínimo de condições passa por termos água, para eles tomarem banho, água quente, balneários e, portanto, cacifres, para eles pôr a roupa, e um refeitor decente, para eles não andarem a comer na roda dos caminhos e dentro dos carros, e eles terem um refeitor decente, e se possível vamos até preparar uma cantina para eles, onde eles podem, se eles quiserem, tomarem as suas refeições na cantina sem terem que trazer o dinheiro de casa, ou comer de casa, perdão. Também vamos lutar para que os trabalhadores eventuais, que são colocados aqui pelo desemprego, possam receber o subsídio de refeição e o dinheiro do transporte a tempo e horas, porque na realidade a Câmara tem se comportado mal, tem requisitado os trabalhadores ao desemprego, paga o subsídio de refeição tarde e a más horas. E há muitas reclamações destes trabalhadores precários, e vamos ver se contratamos eles definitivamente para ajudarem o nosso município e os munícipes naquilo que é necessário dos serviços que a Câmara presta em todo o Conselho. Muito obrigado a todos. Obrigado.